Agora perguntando para o senhor, deixa eu te perguntar uma coisa, ministro, vamos lembrar da história. Bolsonaro, atual presidente, foi do exército e foi expulso do exército quando era capitão por insubordinação. É possível, e ele tem mania de falar, inclusive, o meu exército, as minhas forças armadas. Ele usa muito esse pronome possessivo. Há um risco de Bolsonaro estar querendo imprimir nas forças armadas e no exército essa forma dele, do meu exército, e transformar o exército numa questão de governo e não de Estado? E quais os riscos disso? Olha, o que surpreende nessa questão não é a posição do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi um adepto da indisciplina. Foi por indisciplina que ele foi expulso. A indisciplina sempre foi o mandato do próprio deputado Bolsonaro. Ele sempre trabalhou para criar dentro das forças armadas um setor, uma ala, um grupo de apoio a ele. As relações dele, inclusive, com as forças armadas eram relações muito tensas, muito difíceis, porque ele queria fazer comício dentro dos quartéis, levar carro de som para dentro dos conjuntos habitacionais dos militares. Então, essa atitude dele é coerente com o que ele sempre foi. Ou seja, a indisciplina para ele sempre foi uma coisa natural. Ele procurava arregimentar cabos, soldados, sargentos, familiares, na prática quase que sindical que ele fazia no mandato de deputado. Agora, na presidência da República, ele deve ter pensado, além de cabos, sargentos, soldados, eu também posso arregimentar para o meu grupo político os generais. Então, a atitude dele não surpreende. Surpreende é a posição do Exército. Aí surpreende, que sempre foi uma posição de rigor em relação ao Bolsonaro, desde quando o comando do Exército pediu a expulsão dele, depois, quando proibiu que ele fizesse esses comícios dentro dos quartéis. E, recentemente, por que é que o Presidente da República destituiu o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica e o Ministro da Defesa? Provavelmente, porque não obteve deles, está certo? O que obteve agora do comando do Exército. Ou seja, a indiferença para a indisciplina que é chefiada, na verdade, pelo Presidente da República. Eu não vejo o risco das Forças Armadas embarcarem em aventura de Bolsonaro. Bolsonaro é um presidente que tem o poder formal, conferido pelo cargo que ocupa, mas não tem muito mais autoridade, nem política, nem moral, nem capacidade. Ao contrário, eu creio que essas atitudes do Presidente da República terminam gerando ainda mais desconfiança em setores das Forças Armadas do que ele pode fazer. Não creio que as Forças Armadas acompanhem o Presidente da República em qualquer tentativa de violação da Constituição ou coisa semelhante. Ministro, isso que o senhor mencionou agora é muito importante, porque muitas pessoas falam sobre isso, sobre Bolsonaro ser ou não uma unanimidade no Exército, ou no militarismo de forma geral, porque daí a gente vê as polícias também, enfim. O senhor não acredita, portanto, nisso? É isso que o senhor está dizendo para a gente, é isso? Não acredito. Ele tem uma influência antiga em setores das Forças Armadas, principalmente naquelas categorias que são os graduados, ou seja, não são os oficiais, são os cabos, os sargentos, os soldados. A influência dele decorre de que ele sempre foi um porta-voz desse pessoal, um porta-voz por reivindicações de salário, por direitos funcionais. Isso ele sempre fez e sempre angariou o apoio desse pessoal. Mas na hierarquia das Forças Armadas, claro, qualquer estímulo à indisciplina é visto com desconfiança. E ele recebeu a adesão quando a eleição de 2018 ficou polarizada, entre o PT e o Bolsonaro, esse pessoal das Forças Armadas inclinou-se pela campanha do Bolsonaro, mas por causa dessa polarização. Mas nunca houve, na oficialidade e principalmente nos comandos das Forças Armadas, esse apreço. Bolsonaro, para eles, nunca foi um líder. Pelo contrário, sempre foi visto com certa desconfiança. O próprio presidente Geisel, num depoimento a uma historiadora, ele já deputado disse, não, foi um mau militar. Então, isso coloca limites no que ele possa contar com as Forças Armadas para qualquer tipo de aventura ou de bravado. As polícias militares é diferente, porque aí já é um setor bastante politizado, todo mundo tem seu grupo, ele tem o dele, o PT também tem. Todo mundo tem influência nessas polícias militares, os governadores, mas eu acho que isso não é aquilo que você possa dizer que é suficiente para uma tentativa de quebra da legalidade no país. A decisão do general Eduardo Pazuello pelo Exército repercutiu não só nos ex-ministros da defesa do país, na sociedade civil e também em vários comandantes das Forças Armadas dentro das próprias Forças Armadas. E aí a minha pergunta para o senhor é, é possível que ainda, e vem gerando repercussão ainda essa decisão do Exército, é possível uma reviravolta nesse caso, voltar a puni-lo, dar um jeito para que o Exército não fique tão mal perante a sociedade? É possível reverter? Eu não creio. Eu creio que o preço o Exército vai pagar. Não é só o preço do desgaste, da impunidade em relação a um general, porque é mais grave, porque ele tem que dar exemplo. Eu creio que o desgaste também vai vir, porque esses episódios tendem a se reproduzir. Agora mesmo o sargento deu uma entrevista para um deputado da própria base do Bolsonaro, que é um major do Exército reformado, também levantando lá suas reivindicações, seus direitos, falando em nome dos formandos das turmas A, B e C. Como é que vai fazer? Vai punir agora o sargento? Há outros casos também, de uma coronel da polícia, que levou num ato um cartaz contra o Bolsonaro, da Polícia Militar de Alagoas. Vai punir a coronel? Como é que fica, então, a impunidade? Se vale para o general a impunidade, no caso da indisciplina, vai valer para os outros? E se vai valer, qual vai ser o limite para isso? Eu creio que criou-se uma situação muito difícil. Lamentavelmente, criou-se uma situação deplorável para as Forças Armadas, porque se o general pode quebrar a hierarquia, o coronel vai olhar e dizer também pode. E as outras forças? A Marinha, os almirantes, os brigadeiros vão olhar para o Exército? Não, isso não é uma coisa fácil. Lamentavelmente, criou-se uma situação muito ruim. Ministro, e com relação à quantidade de militares no governo? Vazuello agora já não é mais, quer dizer, agora foi nomeado novamente, mas foi ministro da Saúde, um importante ministério, até considerando o momento de pandemia que a gente está vivendo. Entre outros, um dos governos onde tem mais militares alocados, qual avaliação que o senhor faz sobre isso? São militares da reserva. Na ativa foram dois casos. O general Ramos, que passou para a reserva logo em seguida, por exigência do comando do Exército, e o Pazuello, que ficou enrolando por aí afora. Mas a maioria é de gente da reserva. A gente da reserva é praticamente civil, não está subordinada ao comando da tropa que está na ativa. Da mesma forma que entra no governo, sai, provavelmente, como acontece em todos os governos, essas funções comissionadas e de confiança, elas são trocadas. E isso não tem muito significado. Isso é uma coisa também que eu acho que é passageira. É a tentativa do Bolsonaro de criar a sua influência dentro de uma instituição que ele sabe que tem prestígio, que é respeitada, e ele quer tirar proveito desse prestígio e dessa respeitabilidade. A instituição é que tem que calcular o preço que vai pagar pelo desgaste desse governo. Porque o Exército transfere o seu prestígio para o Bolsonaro, até que ponto? A certeza é que o Bolsonaro transfere o seu desgaste e o seu descrédito para as instituições militares. É o que está acontecendo. Inclusive, já tem uma mobilização na Câmara dos Deputados para ouvir aí o tal ministro da Defesa, para que se explique frente à Câmara dos Deputados quanto à não punição do Eduardo Pazuello pelo Exército, que reforça mais ainda essa indignação, não só por parte dos quadros das Forças Armadas, como de toda a sociedade civil. Mas é claro que eles devem essas explicações ao Congresso. O Congresso tem uma Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Há outra Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Quando houve um episódio desse relacionado com o então general Morão, eu recebi, sim, um pedido de explicações da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. E tive que dar uma explicação sobre o acontecido, porque esse é o trabalho do Congresso. Você não pode ter uma coisa tão grave e fazer de conta que o ministro da Defesa não tem nada a ver com isso. Não, ele tem que explicar, sim. Ele é, em parte, responsável pelo que aconteceu também. Então, tem que explicar ao Congresso o que é que houve. Se tiver explicação para dar. Porque é difícil encontrar uma explicação, ao que tudo indica, né, ministro? Até porque, como a gente estava dizendo aqui, eu me lembrei, eu estava até tentando achar, encontrar exatamente o cargo. Mas é isso, além de Pazuello, ex-ministro, não ter sido punido, ele ainda ganhou um afago de Jair Bolsonaro. Ou seja, em psicologia, a gente costuma dizer que foi um reforçamento positivo, né, ministro? É, e uma relação muito complicada, porque houve um episódio em que o Pazuello disse que a relação entre ele e o presidente é que um manda, o outro obedece, tá certo? Ou seja, uma exposição desnecessária, de subserviência, de submissão. Só que esse Pazuello já não era a primeira vez que ele participava. Antes de ser ministro, ele já, como general da ativa, participava dessas arengas de porta de quartel, trajando em trajes civis. Ou seja, não é para isso. A população, a sociedade, não mantém uma instituição como a instituição militar, que tem o monopólio da força, que tem o monopólio da violência. A população e a sociedade pagam esses quartéis, mantém essa tropa, arma, veste, alimenta, três vezes por dia, compra e entrega aos cuidados dele, fuzis, metralhadoras, canhões, tanques, aviões de combate e navios de guerra para se tornar parte de uma facção política? Não, não pode. Isso não tem condições de se sustentar. Não pode participar da política. Isso é coisa dos partidos, dos sindicatos, ou mesmo da mídia. Quem quiser magoar uma instituição armada, participar como parte de uma facção política? Não. Um general não pode fazer isso. E se fizer, não pode deixar de ser punido. Ele não pode chegar num palanque, subir e fazer uma arenga em favor de um candidato como presidente da República, que aquilo era um ato político. E amanhã, se parar um carro de som da CUT, do pessoal, da força sindical, de qualquer partido, na porta de um quartel, o sargento vai subir e vai ser punido? O cabo vai subir e vai ser punido? Não, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Isso vai gerar uma desconfiança. Porque a sociedade vai perguntar o seguinte. Nós vamos ser obrigados a continuar pagando, sustentando uma instituição para ela se transformar numa facção política de quem está no governo? Não. Isso não tem futuro. Isso não tem cabimento. Isso não tem caminho. Nós já vivemos isso. Foi uma tragédia. O comandante, o general Góes Monteiro, dizia isso. E foi tudo durante o Estado Novo. Foi o condestável. Foi comandante do Exército. Ministro da Guerra. Ele dizia o seguinte. Não se pode fazer política no Exército para que se possa fazer a política do Exército. A política é institucional. Então, não dá para se meter. Ele usa até duas expressões. Não dá para o Exército ser gendarmeria e nem milícia de partidos políticos. Isso é uma expressão de 1954, 55, que está lá no livro de memórias do general Góes Monteiro. Ele dizia a pior coisa do mundo que pode acontecer com o Exército é se tornar uma gendarmeria ou uma milícia a serviço de facções políticas. Pois é. É o que o Presidente da República está tentando transformar setores, pelo menos, das Forças Armadas do Brasil. Ex-ministro Aldo Rebelo. Só um parênteses aqui, pessoal. O Eduardo Pazuello virou secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Só para eu colocar direitinho o nome aqui que eu fiquei devendo para você. Ex-ministro, obrigada. Então, ex-ministro, ex-deputado federal Aldo Rebelo. Ministro, obrigada mais uma vez pela participação aqui. Prazer imenso falar com o senhor e até uma próxima oportunidade. Um abraço e até breve. Até breve. Abraço. 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 Abraço.